Terceiro dia de festa pra você que nos acompanha aqui diretamente da Vez Café 2022 Um super resumo pra você com entrevistas especiais com pessoas especiais Pra você que nos acompanha aqui, não perca nada não Acompanhe as nossas redes sociais da NPTV pra você assistir tudo aqui na Vez Café 2022 Cobertura na Vez Café pra você, você já sabe Vez Café 2022, você se encontra aqui na tela da NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro Como é de praxe em todos os eventos, os principais eventos Os eventos mais tops, Fabinho ser presente Fabinho, todo mundo já conhece, nosso grande parceiro Fabinho Balão Que é cantor, todo mundo já sabe, essa parte todo mundo já conhece Mas agora, mais forte ainda agora né Fabinho Nos eventos cara, com a Balun né cara Conta um pouquinho pra gente aí cara, só pesado agora Começou com uma brincadeira, daí virou uma empresa, 14 anos A gente tem empresa, é uma empresa de eventos né E de baladas e tudo mais, na pandemia a gente sofreu demais Teve que parar tudo né, a gente sabe dessa dificuldade Todo mundo sofreu, mas agora a gente tá voltando com força nos rodeios e tal Então a gente tá organizando o camarote, o bar do camarote, a balada e tal Estamos pegando todos aí e tá sendo bacana pra caramba Com aquela qualidade né cara, eu já pude presenciar aqui já O atendimento excepcional, a cervejinha gelada, não é verdade? Fala pra gente uma coisa meu querido Próximos passos agora, como é que tá o nosso projeto cara? Ó, a gente tá, agora a gente pegou a EFAP né A uns 5, 3 eventos né, junto com o nosso amigo Tampinha, um abraço Alô Tampinha! E tem outros aí pela frente né, a gente tem sócios né, são várias pessoas envolvidas Que a gente sozinho não é nada, não é ninguém Então quando a gente prospera na vida dos outros, a gente prospera na nossa Então a gente tem bastante gente envolvida nisso né Pra que a gente consiga entregar um trabalho de excelência Na questão do bar, na questão da balada, na questão de tudo mais Então é um prazer pra gente ter vocês aqui né, da NPTV E tamo junto sempre, espero encontrar vocês nos outros eventos aí Se Deus quiser e ele quer Com certeza, é nóis Chama, cobertura pra você na Fez Café, alô, vem com nóis Fez Café 2022, NPTV e a Balum, chama! É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro azar do Playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do grado que nóis vendeu Pro azar do Playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro azar do Playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do grado que nóis vendeu Pro azar do Playboy, a roça venceu DJ Kevin, Antônio Gabriel Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das menina Quem anda de cama A burguesa combina com o que quiser Burguesa, a cerveja que combina com tudo que você quiser Só não combina com beber e dirigir Nestléio Ninho, um dia que deixei Ó, ó, ó Vem o ninho que um dia que deixei